E aí E aí E aí E aí E aí a nossa aqui é que gente aqui tem dois desse aqui de gesso para um de cimento para fazer essa luminária certo e fazer uma assim aqui e eu mexer aqui para não ficar nem muito mole e nem é só para segurar mesmo é porque eu vi esse trabalho muito bonito com essas cascas de coqueiro as cascas de coqueiro que dá para ser aproveitada então eu peguei um cano um cano desse ó aproveitar cortei aqui cortei aqui entortei ele passei justamente no lugar da fiação que em outro momento fica a critério de vocês a fiação certo então fui para o fogo entortei e vou ter essa massa de durapontas aqui eu vou colocar ficar assim aqui dentro certo mas para isso vamos mexer e aí e aí e aí e aí e aí e aí e agora vou só a nossa luminária para tirar isso aqui e pintar certo ó já terminando aqui ó olha só terminando não né essa aqui a parte já disse que ela secou já pintei aqui nossa luminária né para canto e parede aí vocês que vão definir onde vai ficar certo a base ó bem rígido não vou terminar ainda o acabamento vou lixar tudo direitinho tá aqui a saída da e colocar a fiação tanto fora e dentro lá ó como ficou daquele jeito essa massa que eu usei aqui ela ela seca em 40 minutos certo que é uma mistura de concreto que eu fiz e gesso certo a descrição ou a receita vai ficar na descrição do vídeo e as tintas foi laranja essa laranja aqui e esse amarelo tinta tecido mesmo eu vou decorar com esses com esses casquinhos que é do coco mesmo não sei como é que vai ser então tá aqui já vou voltar com ela pronta pintada arrumadinha certo quem gostou já deixa aí seu like se inscreve quem não se inscreveu e a meus inscritos muito obrigado pela confiança de estar comigo até agora e Deus está conosco e vamos para frente amém olha aí gente nossa luminária pronta graças a Deus deu tudo certo o projeto foi feito não sou profissional eu só passo para vocês aquilo que eu acho bonito e quero compartilhar com vocês as coisas bonitas que eu acho espero que vocês gostem deixe seu joinha comentem no vídeo compartilhem certo que é muito importante para a gente crescer e saber que vocês aí estão gostando da nossa das nossas peças e espero que vocês façam porque é muito fácil gente quem não fizer é porque não quer mesmo mas tá aí ó eu acho que deu tudo certo espero que vocês gostem compartilhem se inscrevam viu e vamos lá vamos lá com fé em Deus e tudo vai dar certo né assim beijo 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 meus amores e aí e aí e aí e aí e aí